Pergunta interessante também, muitas pessoas falam desse barulho do motor 250 do picolé de chuchu. China, comente sobre aquele barulho horroroso do motor da Fazer 250, barulho de válvulas. Tem vários proprietários falando disso. E o pessoal do picolé de chuchu disse que é normal. O que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, a maior parte do barulho que a galera acha que é da válvula é da saia do pistão, né? Essa linha Yamaha tem um pistão muito curto pra ganhar peso, pra aliviar peso, pra ganhar giro e tudo mais. Então, infelizmente, na mecânica a gente ganha uma coisa pra perder a outra. Então você ganha livre de peso, ganha motor, ganha eficiência, ganha tudo, mas de brinde vem o barulho. A parte de válvula é só ajustar. Se ela tiver com aquele tique-tique tradicional, é só ajustar e não tem problema nenhum. Mas pra quem tá entrando na família Yamaha agora, se você pega as motos de trilha de competição, que é um pistão minúsculo, ele nasce batendo saia. Mas não quebra não, viu? É projeto, é assim mesmo. É normal, é normal. O que o pessoal do picolé de chuchu fala é normal, acalme-se. Não, mas é normal mesmo. Isso é normal mesmo. E gente, é normal, eu já sabia disso, mas é bom o mestre falar pra gente ficar mais tranquilo. Então, proprietários de picolé de chuchu 250, acalma-se, acalmem-se, acalmem-se. Usa óleo bom, faz a manutenção, tá tudo certo. Nós temos várias Lander, várias Tenerê, várias tudo rodando lá na nossa oficina e não tem problema não. E a manutenção, tá tudo certo.